Fala guerreiros e guerreiras, tudo bem com vocês? Eu sou o William e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a prova da PM de Alagoas, nota de corte altíssimo senhores e ainda suspeitas, inúmeras suspeitas de fraudes nesse concurso. Será que essa prova vai ser anulada ou cancelada? Fica comigo até o final desse vídeo. Galera, antes de começar este vídeo, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem também seu like e seus comentários aqui embaixo sobre o que vocês estão achando dos vídeos, beleza? Bora para o vídeo. Caso de superação no mundo dos concursos públicos, é isso mesmo. O indivíduo da nossa história cursou até a quarta série do ensino fundamental, é analfabeto, não sabe nem sequer escrever o próprio nome direito, mas, mas, ele foi aprovado em 22º lugar na prova da PM de Alagoas. Nada mais, nada menos do que 100 pontos líquidos. O indivíduo, que tem só até a quarta série, respondeu 100 questões na prova da PM de Alagoas e acertou as 100. Seria uma bela história de superação se isso não se tratasse de uma fraude, isso mesmo, senhores, uma fraude no concurso público da PM de Alagoas. Pior de tudo, suspeita-se que esse não foi o único caso, ou seja, não foi apenas mais um caso isolado, como nós sabemos que realmente acontece aí nos concursos públicos, mas, suspeita-se que cerca de 150 pessoas tiveram acesso a este gabarito. O indivíduo da nossa história também teve aprovação da irmã dele e do cunhado dele. Agora, se estão suspeitando que cerca de 150 pessoas tiveram acesso ao gabarito, imagina só se cada uma dessas pessoas passassem o gabarito, passassem a fila para mais duas pessoas. Daria nada mais, nada menos do que 450 pessoas, senhores. 450 pessoas. O outro assunto também é sobre a polêmica nota de corte da PM de Alagoas. 82 dentro dos 1.200 que vão ser chamados para o TAF e 83 daqueles que estão dentro das vagas. Mas aí vem a questão, será que esse concurso vai ser anulado ou não? Na minha opinião, eu acredito que esse concurso não deva ser anulado. Por quê? Valendo-se do histórico que a CESP tem, nós sabemos que esse concurso é muito difícil dele ser anulado. Ah, tem muita suspeita de fraude, não sei o quê, tem que ser anulado, tem que ser anulado. Entendam uma coisa, é a CESP. A CESP, ela é hegemônica no rumo dos concursos. Ela faz o que ela quer. Infelizmente, é assim. Mas e vocês? O que vocês acham? Vocês acham que esse concurso vai ser anulado? E mais, vocês têm alguma notícia a mais que não seja fake news, é claro, sobre as fraudes desse concurso? Coloca aqui embaixo, deixa teu comentário e compartilha conosco aqui embaixo, beleza? Então, galera, para finalizar, a minha opinião é o seguinte. Eu acho isso extremamente revoltante e acho que isso não deveria existir. Mas, infelizmente, existe. O que tem que se fazer é o seguinte. Essas empresas, essas bancas organizadoras que hegemonizam ali o mundo dos concursos públicos, os certames de concursos públicos, elas precisam ser cesseadas dessa monopolização, porque é isso que existe no mundo dos concursos públicos hoje em dia no Brasil. Uma grande monopolização dos certames de concursos. Nós sabemos que uma pequena parcela das bancas organizadoras, elas detêm cerca de 80, 80, 70, 80% de todos os concursos públicos no Brasil. Isso não é novidade para ninguém. O problema é que isso abre portas para inúmeras fraudes como essa. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou dessa prova, se você acha que houve fraude, se você acha que não houve fraude, se você acha que esse concurso vai ser anulado, se você acha que não vai ser anulado. Aqui é um espaço democrático para a gente poder debater sobre esses temas. Beleza? Não esquece de compartilhar esse vídeo para que a gente possa crescer cada dia mais nesse canal e levar adiante o conhecimento para cada vez mais pessoas. Beleza? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri